Música Pra você que gosta de receita sem glúten e sem lactose, chegou no vídeo certo, porque nessa receita vou te ensinar a fazer uma deliciosa sobremesa que leva apenas dois ingredientes diferentes. É claro que a água a gente não conta como ingredientes, você conta a água como ingrediente, então são três ingredientes pra você. Então sem muito papo, vamos logo aprender a fazer essa delícia. Vem comigo! Então vamos iniciar a nossa receita pegando aqui banana, eu estou usando banana nanica ou banana d'água, como alguns conhecem. Vou usar quatro unidades de banana aqui no liquidificador. Música Junto com as bananas, eu vou adicionar uma xícara de água, minha xícara tem 240 ml, e é só liquidificar. Música Ainda com o liquidificador em movimento, eu vou adicionar aqui chocolate em pó, vou colocar duas colheres de sopa de chocolate 50% cacau, pode ser o chocolatado também. Música Feito isso em uma panela no nosso fogão, vamos adicionar toda essa nossa mistura que fizemos aqui no liquidificador. Vamos ligar o nosso fogo em fogo baixo, e mexer tudo até começar a engrossar. Música Olha só, já se passou aqui uns cinco minutinhos, ele começa a ferver, é importante que a sua panela esteja em fogo baixo. Feito isso, nós podemos reservar. Aqui eu tenho uma forma que tem 10 centímetros de altura por 12 de largura, que eu untei com um fiozinho de óleo. E é só adicionar a nossa massa. Música Por fim, para proteger dentro da geladeira, colocar aqui um plástico filme por cima. Música E o segundo forte abraço vai para a Flávia Barros Maia, de Recife. Um forte abraço Flávia, muito obrigado por ter deixado a sua curtida. E vocês meus amigos, estão curtindo? Então se você estiver gostando, deixe o seu gostei, e deixe aí nos comentários o nome da sua cidade, para a gente poder agradecer a vocês por terem deixado a sua curtida combinado. Então vamos ver como ficou a nossa sobremesa? Vem comigo! Já se passou o tempo, olha só, acabei de tirar da geladeira, vamos ver como ficou. E para desenformar, é só passar uma espátula em volta de toda a lateral. Olha só, ficou super consistente. Música E essa é a nossa sobremesa, que levam apenas dois ingredientes. O que vocês acharam? Ficou ou não ficou? Bonitona! Música Vamos logo cortar aqui um pedaço para experimentar, para ver se ele ficou tudo isso mesmo. E olha só, fica super consistente. Aqui a gente não precisa adicionar nada para dar consistência. O próprio processo, fervendo ele na panela, já deixa ele bem consistente. E olha só, parece um pudim, mas não é meus amigos. E vamos logo cortando aqui um pedaço. Ficou super cremoso, super delicioso. Vocês que amam banana, vão amar essa receita. Bom apetite! Música O que vocês acharam dessa sobremesa que levam apenas dois ingredientes? Se você gostou, não esqueça de deixar a sua curtida. E se você é novo por aqui, se inscreve em nosso canal. E aqui do lado estão aparecendo outras duas sugestões de vídeos bem bacanas do nosso canal. Um abraço e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!